Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curruti e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curruti e farriar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai lhes brincar, entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai lhes brincar, entenda por favor Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curruti e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curruti e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curruti e farriar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai lhes brincar, entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai lhes brincar, entenda por favor E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar E se a mulher for you De princípio de modem, mandem a dor